Salve, salve tropa! Já deixa o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito Ativa o sininho que é muito importante pra vocês não perderem nenhum vídeo E o vídeo de hoje, rapaziada, é... Entrou um hacker, tá ligado? Querendo zoar, fazendo merda E o que é que o Anticheater fez? Ele denunciou, tá ligado? Pra mim e pro Lucas A gente viu, aí eu vi que ele tava cheatando mesmo Peguei e fui trollar ele, tá ligado? Então o resto aí vocês ficam com o vídeo, valeu? Bora! Uma hora depois Ah, mas nesse cara o cara tá entrando com um bagulho, puta que pariu Olha lá, a polícia vai começar a encostar nele aqui, ó Só de olho A velocidade dessa porra, o cara tá cheatadaço, mano O cara tá muito cheatado, irmão Nossa, vai tomar um bando, caralho Mas já que ele tá cheatado, peraí, peraí Deixa ele só parar um pouquinho, deixa ele só parar um pouquinho Tá me ouvindo agora, irmão? Agora eu tô Ô, pô, tu tá cheatadão, hein, brother? Que cheatadão, cara? Suspeito, otário Suspeito Tá entrando que nem um porra na loja aí com a moto, na Moonation Uma cheatada é entrar dentro da loja Não, eu não tô falando disso aí, meu brother Sem querer ir em duas lojas, ô, pô, você é débil mental ou não? Não, não sou débil mental não, mano Não tá renderizando Porque tá aparecendo, tá renderizando, tá bom, pô, tá bom E que que eu fiz, mano? A tua moto tá voando mais rápido do que um jato Voando? Tá nem a 300 por hora quase, homem Mano, uma CG, será que porra aquela moto lá? Andando a 300? Companheiros Puxa no grau ali, vai Que tu puxa quase 300, vai ali Me derrubaram aqui, olhei Caraca, aqui no Antichita tá pitando que tu tá de hacker, mano Mano, me mostra aí Pode ir lá, mano Olha o que tu fez comigo, cara Tu não tá me tratando que nem um animal, cara Ah, animal tem que ser assim, mano Ficar dentro de uma jala Então, cara, eu não fiz nada Você quer comida, você quer comida, irmão? Comida, cara, eu não sei É, tem que alimentar os animais Toma na boquinha aqui, ó Que comida, cara Me dá God aqui Coma, coma Dá um God aqui que eu não fiz nada Coma, calidor, coma Coma Comer o que, cara? A comida, você é um animal Tá na jaula Coma Animal o que, cara? Eu não fiz nada Coma, irmão Ah, você não vai comer não Então vai ficar na jaula Você não tá sendo um animal Não, me dá um God aqui pra você ver Dá um God aqui pra você ver Não, coma o bagulho Não, negativo Ah, então vai ficar aí, irmão Não, me dá um God que eu fico aqui, pelo menos Não, coma Toma Tá, comi, vai Não, passa uma zoadinha de comida Não, 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 não Não, não, não Prata, agora Ai, agora eu me solto, cara Sumiu Ah lá, ah lá, ah lá Ah lá Adquira agora o melhor mod menu Se fodeu Olha ali E aí, brotherzinho Como é que tu saiu dali? Me explica aí Não sei Me explica aí como é que tu saiu dali Achou Oi? Me explica aí, irmão Como é que tu saiu dali? Hein, irmão? Vou ele botar na jaula de novo Cachorrinho desobediente Oh, mano Eu vou ficar com depressão, mano Se tu me tratar que nem um animal Não, mas você tem que ficar que nem um animal mesmo Oh, mas você é um pouquinho um visgo Eu sou mesmo É porque você é um animalzinho desobediente De tanta comida Eu fiquei que nem uma bolota E eu saí rolando, ó Ah, vamos ver Eu quero ver você vai sair de novo Vamos lá Vamos ver Vamos ver se você é forte mesmo Pra sair aí Vamos ver Ah lá, o animalzinho Olha o animalzinho aí, ó Olha o animalzinho Prender o animalzinho direitinho aqui Ah O animalzinho vai ficar O animalzinho vai ficar com desobediência? Não, não, não Eu não acredito, peraí Eu só tô com duas patinhas pra cima Ah, duas patinhas? Então bora ver, animalzinho Peraí, peraí, animalzinho Fica aí, peraí, peraí Ah, porra, até eu me fudei aqui Caralho Animalzinho Doas horas depois Que que foi? Como é que você tá, animalzinho? Deixa eu brincar com aquela gatinha Você quer brincar com a gatinha? Aham Não pode Desobediência Por quê? Ah, xa Ó animalzinho Ó, eu vou botar Cerca elétrica aí, viu? Não pode Ah, xa Se tá de hackzinho Igual a você A diferença é que eu não tomo Bons de usar Eu não tô de hack Aham 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 Oh, 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 oh Qual o nome que eu posso botar em você? Ah, saí da jaulinha Sai da jaulinha Fugi Otário Não Não Ah, fugiu não Animalzinho Aí Ó, o animalzinho Ó Eu vou Quer um brinquedo, animalzinho? Fique parado Que eu vou lhe dar um brinquedo, animalzinho Fique parado Eu vou lhe dar um brinquedo Ó Eu quero brincar com a minha gatinha Ó, sua gatinha tá vindo, tá Eu vou chamar ela Fica aí Tá vindo, tá vindo Sua gatinha Eu soltei o jato, galera Ó o jato, ó o jato Cadê o jato? Ué, cadê o jato, porra? Sumiu! Puta, porra Caralho Ó o jato ali Ah Animalzinho Ó lá, o cara tá fuxitadão Tá vendo, rapaziada Meu Ó Ó, não pode Ó, meu Vamos fazer uma corrida de bicicleta Vamos ver quem anda mais rápido Animalzinho Animalzinho Tem pata pra ficar aqui Deixa eu pegar uma bicicleta aqui no meu bolso Seu bolso? Você quer usar seu raquezinho? Carma, carma Deixa eu pegar minha bicicleta Puxa uma bicicleta aí, raquezinho Aí, ó Minha bicicleta Deixa eu andar com ela Vá Bota a sua bicicleta aí Ó lá Tá com a bicicleta? Deixa eu andar, deixa eu andar Não Ó, tá Eu vou deixar Mas você vai ter seus amigos pra andar, tá bom? Não, deixa eu andar Seus amigos, seus amigos Raquezinho Deixa eu brincar de bicicleta Você quer brincar de bicicleta? Você quer brincar de bicicleta? Tô escutando Ah, qual raquezinho você usa, animalzinho? Eu não sou um animal Tá bom Então seja obediante Sou um vegetal Eu deixo você andar de bicicleta hoje Qual raquezinho você usa? Monster? Felipe Menor Felipe Menor? Mas não tá desativado o Felipe Menor? Eu tô brincando É qual? Ah, você tá de brincadeira comigo, né animalzinho? Vou chamar meus amigos Vou chamar meus amigos Pera aí Animalzinho Não, minha bicicleta Você é obediante, animalzinho Acabei com a sua bicicleta, tá vendo? Tu usa qual? Não, me diga qual você usa, animalzinho Um tal que começa com M e termina com Momo Ah, então você usa Monster, né? Eu já usei um mês, passei comigo Não Não pode usar esse Por quê? Animalzinho, você é desobediente, meu animalzinho Pelo amor de Deus, animalzinho Pelo amor de Deus Mas qual que você usa? Ah, pra que você quer saber, animalzinho? Eu tô curioso Você é curioso, animalzinho? Eu sou um viado curioso Ô, louco, um animal viado Que porra é essa, mano? Ó O que é isso, animalzinho? Você pegou o meu... O que é isso? Eu deixei ele, passei seu amigo Calaio, um defunto O animalzinho O animalzinho, o animalzinho Ó, e fala com ele Vamos fazer o seguinte, animalzinho Volte pra sua jaula, animalzinho Tu não deixa eu tirar esse... Esse corpo de mim Esse é o muçulmano O que é isso? Você é preconceituoso, animalzinho? Não, você que é racista Não, senhor Você... Você tá querendo usar raquezinho na cidadezinha do Avelino Não pode Não sou Eu não conheço o Avelino Play Você não conhece? Não Por onde você conheceu a cidadezinha? Na lista Na lista? Aham Hum, que delícia então, hein? O que aconteceu? O que tá acontecendo aqui? Olá, eu sou um animal Calma, vocês vão ver meu animalzinho aqui Olha aqui, venham ver, venham ver Desçam aí pra ver o animalzinho O que aconteceu? O que aconteceu? Ó, deixa eu botar um animalzinho na jaula Porque ele é perigoso Eu quero Eu quero Ô mano, você acha que você é racer no joguinho? Ele acha que é racer no joguinho Vocês estão vendo? Ah, você... Não, pera aí Deixa eu... Ele olha o rodinho Deixa eu tomar esse nascut Deixa eu... Deixa eu brincar aqui um pouco com ele Eu quero brincar um pouco com ele Eu posso? Ninguém... Ó, só pode brincar com o animalzinho Com a minha permissão Calma Ô, 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 ô Ah, então você me permite? Eu quero Eu gosto Me dá um milhão aí de reais Eu tenho que pagar minhas multas Ó, fila da mãe Ó, Rack, dá dinheiro aí Ó, deixa eu tirar um avião com esse merdinha Mano, a gente vai te espancar Se eu fazer alguma coisa derada Fala a boca Fala aí, por fight Fala aí Ó, já tomou Fala aí Cara, eu tô bem aqui Desculpa, desculpa Ô, ô, Rack, dá dinheiro aí Eu tenho que pagar a multa Ô, Rack, é que esse cara aqui Ó, Avelino Dá gode Desculpa, desculpa Dá gode Numa amiga aqui Ô, mano Ô, mano Você acha que você é rá aqui na internet? Você acha que você compra O modo menu achando que você É o anônimozinho da internet? Eu não sou anônimo Ô, mano Vai lavar o urso Vai ajudar o seu nome na quarentena Eu vou levar meu animalzinho pra lá Você não pode olhar Eles são muito chatos Eles são muito chatos Eu vou banir esse dog Animalzinho, você tá muito Eu vou banir o dog é mal Animalzinho, você tá muito perverso, viu? Cadê o dog é mal? Animalzinho, é o seguinte Deixa eu mandar real pra você, animalzinho Olha pra mim Fala A gente já brincou demais Mas infelizmente eu vou ter que sacrificar você Tá bom? Não, não pode Pronto, foi banida É, galera Eu fiz essa zoeira aí, tá ligado? O cara tava querendo usar hacker Antes de ele tava dizendo que era ele, entendeu? Como vocês viram Eu sabia o nome do moleque A moto dele tava andando a mais de mil Tá ligado? Ele tava fazendo merda na cidade E quando eu vi Eu peguei e comecei Pô, isso vai dar um bom conteúdo Vou zoar o hacker aqui com o meu hacker Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Vai vir mais vídeos por aí Como esse Tá ligado? No início eu pensei que era o Tiki Ou o GNA Tá ligado? Então é isso, galera Deixa o like aí Beleza? Se inscreve no canal Quem não é inscrito Ativa o sininho Entra no Discord aí da cidade Pra jogar com a gente E é nóis Beleza? E o crachê E aí E aí E aí Obrigado.